Congresso deve analisar vetos do presidente Jair Bolsonaro e que estão pendentes. Reportagem de Antônio Maldonado. Uma semana após a volta do recesso parlamentar, o Palácio do Planalto já terá que colocar em prova a capacidade de articulação com o Congresso para não ser derrotado e ver o orçamento ficar ainda mais engessado. A questão é que deputados e senadores devem se reunir ainda nesta semana para avaliar vetos do presidente da República que estão pendentes de análise. Dentre eles estão os relacionados ao projeto de lei que obriga o pagamento de todas as emendas parlamentares definidas pelo Congresso. Se esses vetos forem derrubados, o governo será obrigado a dar aos parlamentares quase 43 bilhões de reais que poderiam ser contingenciados ou aplicados em outras áreas da administração pública. Diante da preocupação e do risco de apagão nos ministérios, caso tenha que enviar o dinheiro ao Congresso, os articuladores do governo iniciaram então uma intensa negociação para tentar manter alguns dos vetos. O próprio presidente Jair Bolsonaro entrou na jogada e recebeu, em reuniões separadas no domingo, os presidentes da Câmara e do Senado. Ambos ouviram apelos para que o Congresso não derrube os vetos, mas lembraram Bolsonaro de que é preciso negociar. Ou seja, o governo precisa ceder e se comprometer em aumentar e facilitar os repasses para emendas, para não se ver obrigado pelo parlamento a pagá-las. Até porque o impacto da derrubada dos vetos pode ser muito maior do que o engessamento do cerca de 43 bilhões de reais. Os parlamentares também podem tornar nula a decisão do presidente de impedir a ampliação do número de órgãos blindados de qualquer corte no orçamento em caso de frustração de receitas. Bom, da reunião com Bolsonaro, saiu a decisão de que haverá um novo encontro, mais amplo, na tarde desta terça-feira. A ideia é que participe o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, o relator do orçamento de 2020, deputado Domingos Neto, além de vários integrantes da equipe econômica. O objetivo é chegar a um acordo, mas em um ano eleitoral vai ser ainda mais difícil fazer com que os parlamentares concordem em abrir mão de eles próprios controlarem 43 bilhões de reais. De Brasília, Antônio Maldonado.